No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer esse porta agulhas. E também vou aproveitar pra ensinar esse ponto que é o mais pedido, ele é usado pra fazer a roupinha da Barbie. Aí eu também fiz este, que é uma cor salmão e amarelo por dentro. Aqui vocês podem fazer cada lugarzinho de pôr agulha de uma cor diferente, ou até mesmo fazer ele inteiro da mesma cor. Bom, o material que vocês vão precisar é de um botãozinho, linha duna, da cor da sua preferência, aí eu vou usar branco pra fazer a parte de dentro e cru pra fazer a parte de fora. Tesoura e essa telinha de plástico que é encontrada, faça em armarinhos, eu não sei o nome dela, mas o pessoal usa pra bordar, fazer tapete. É fácil de encontrar ela, é de plástico. Com a linha duna branca, faça 34 correntinhas. Um ponto baixo na segunda correntinha. E um em cada correntinha a seguir. Dando um total de 33 pontos baixos. Então, agora eu vou dar um pause, e aí eu volto com o doutor Linho. Bom, gente, feitos os 33 pontos baixos, eu vou fazer 3 correntinhas. Vou virar, vou fazer 16 pontos altos, pegando um em cada ponto baixo. Então, vamos ver. Vamos lá. Feito os 16 pontos altos, agora eu vou pegar só a perninha de trás do ponto e vou fazer 17 pontos altos pegando por trás. Bom, gente, depois de ter feito os 16 pontos altos normais e 17 pontos altos pegando por trás, aqueles pontinhos que ficaram pela frente, eu vou fazer um ponto alto em cada um deles. Vamos lá. Vamos lá. Vai ficar assim. Aí, eu vou virar o meu trabalho, vou introduzir a agulha aqui no primeiro ponto e vou contar 17. Três, seis, nove, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. E aí, eu vou introduzir a agulha e fazer um ponto baixo. E aí, eu vou fazer um ponto baixo em cada 17 pontos que tá aqui, pegando um lado e o outro. Um lado e o outro. Gente, eu esqueci de dizer, mas a agulha que eu tô usando é número 2,5. Não esquece que o 17 dá aqui no último pontinho. Então, eu tenho aqui, 16 pontos altos sozinhos, 17 pontos altos já fechadinhos. E aí, agora, eu vou fazer 17 pontos baixos. Um em cada um. E aí, agora, eu vou fazer 17 pontos baixos. Um em 17, aí, eu vou fazer ponto alto. Vou seguir a carreira agora até o final. Eu vou fazer 16 pontos altos, um em cada um até o final. Eu vou dar um pause quando eu terminar a carreira. Bom, aqui eu já completei os meus 16 pontos altos, até o final da carreira. E aí, eu vou fazer três correntinhas pra virar. Vou virar o meu trabalho e vou fazer novamente 16 pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito, nove, dois, onze, doze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. E aí, eu vou fazer novamente os 17 pontos altos pegando por trás. Aquele que pega só uma alcinha na parte de trás. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez, dez, onze, doze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. E aí, eu vou pegar os da frente. Vou fazer um em cada um. Terminando, eu viro novamente, introduzo a agulha no buraquinho no primeiro ponto. E aí, eu vou contar dezesseis. Três, seis, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. E aí, eu vou introduzir a minha agulha e fazer um ponto baixo. Um em cada um dos 17. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. E o dezessete fica sempre aqui, ó. E aí, novamente, eu vou fazer uma correntinha. Virar o meu trabalho. Eu vou fazer um ponto baixo em cada ponto baixo. Vai dar dezessete ponto baixo. Terminando aqui, aí eu vou fazer ponto alto. Um em cada um de dezesseis. E aí, eu vou fazer um ponto baixo. Vamos fazer um ponto baixo. esse é o lado avesso e esse é o lado direito daqui, aqui já tem dois vai continuar até tiver cinco desses cada um uma agulha, por isso que eu falei cada um pode ser de uma cor pode fazer um azul, um vermelho, um amarelo por aí, tá fora então aqui eu vou fazer os cinco quando tiver os cinco, aí eu volto bom gente, depois de ter feito os cinco espacinhos da agulha a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo vou fazer aqui uma coletinha vou virar vou fazer um ponto baixo em cada ponto and... e aí Vamos lá. Vamos lá. E agora eu vou fazer essa carreira toda em ponto baixo pegado por trás. Vou introduzir a agulha só na alcinha. Vou fazer ela todinha pegando por trás. Eu vou pausar e volto. Bom, terminando essa carreira, eu vou marcar ela com um marcador de carreira, um alfinete, uma linha amarrada. Vou fazer uma correntinha e um ponto baixo pegando os pontos normais em cada um até o final. E aí eu volto quando terminar. Terminei a carreira, eu vou fazer uma correntinha pra virar o meu trabalho. E aí eu vou fazer uma carreira de ponto baixo pegando por trás. Todos os pontos até o final. E aí eu volto quando eu terminar. Bom, eu terminei minha carreira e agora eu vou marcar novamente os pontos que ficaram por trás. Então, aqui eu tenho marcado uma e duas. E aí eu vou fazer novamente três correntinhas. E aí eu vou fazer novamente dezesseis pontos altos pegando pela normais. Dezessete pegando por trás. Voltar, fazer ponto baixo até ter três desses daqui de novo. Completar três de agulhas de novo. E aí eu volto. Bom, gente, agora eu já fiz os três espaços que faltavam. Então, eu completou oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, agora a gente vai fazer o espaço da tesoura. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Um ponto alto em cada um dos dezenove seguintes. Um, dois, três, quatro. Eu vou dar um pause e quando eu tiver feito os dezenove, eu vou... Bom, aqui eu já fiz os dezenove. Mas isso vai depender muito do tamanho da sua tesoura. Pra minha, aqui já tá bom. Já fica o bico lá dentro. Só vai ficar as duas argolinhas pra fora. Se a sua tesoura for maior, você deixa o espaço maior. Então, agora o restante eu vou fazer pegando por trás. Um em cada um. Eu vou seguir pegando por trás até o final. Depois eu vou voltar pegando pela frente. Quando eu tiver aqui, eu volto. Eu já cheguei no final. Aí, chegando aqui, essa parte, eu não vou fechar com ponto baixo. Eu vou fazer três correntinhas. E retornar com ponto alto. Fazendo um ponto alto em cada um. Até o final. Eu vou dar essa volta todinha aqui. E vou chegar lá no final. Com ponto alto. E aí, quando eu chegar aqui... Bom, gente. Aqui eu já completei a minha carreira. Que ficou abertinha aqui, ó. Já fiz as minhas três correntinhas. Vou virar. E vou fazer novamente. Um ponto alto em cada um. Até o finalzinho. E aí, eu vou fazer um ponto alto em todos eles. Até chegar aqui. Aí, eu volto. Pronto. Agora, eu cheguei no final da minha terceira carreira. O que eu vou fazer agora... É contar os 19 de lá pra cá. Fazer um ponto baixo. E aí, eu vou fazer um ponto baixo em cada um dos 14. E vou voltar com um ponto baixo. E fazer ponto alto. E quando eu chegar aqui, eu volto. Bom, gente. Agora, eu terminei o bolsinho da tesoura. Ele tem um espaço maior. Ele fica com três carreiras. Eu fiz ponto baixo. Pra fechar. Ponto baixo daqui até aqui. Depois, ponto baixo. Voltei. E ponto alto pra terminar a carreira. Que nem faz nos outros normais. Agora aqui, a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo. Uma correntinha pra virar. E um ponto baixo em cada ponto alto seguinte. Até o fim. Eu vou terminar. Bom, eu já terminei. Agora, eu vou fazer de novo uma correntinha. Vou virar. Um ponto baixo. Em cada ponto baixo seguinte. De novo. Até o final. Bom, gente. Eu já terminei minha carreira. Arrematei a linha branca. E já coloquei minha linha na cor cru. E agora, eu vou fazer uma carreira de ponto baixo. Pegando por trás. Só a alcinha do lado de trás. E aí, eu vou terminar. Ó, gente. Eu já terminei a carreira. De ponto baixo pegando por trás. Eu vou marcar a minha carreira. E agora, eu vou cortar a minha telinha. Pra que ela fique do tamanho certinho que eu quero. Então, eu vou pegar aquela marcação. Primeira que eu fiz. Ó, tá marcada aqui. E eu vou medir. Da marcação. Até a pontinha. E aí, eu vou cortar. Corte bem lente aos quadradinhos. Pra não deixar as pontinhas. Pra depois não ficar enroscando. E essa parte aqui fica lisa. Depois, o outro é só medir. Cortar com o mesmo tamanho. E aí, eu vou cortar. Aí, é só reservar. Aí, a gente vai voltar aqui novamente. Eu vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho e vou fazer um ponto baixo. É agora que a gente começa a fazer os pontinhos pipoca. Então, eu vou fazer um ponto baixo e no próximo ponto eu vou fazer três pontos altos. Juntos, sem fazer o final. Faz a metade. A outra metade. Depois, puxa tudo de uma vez. E aí, dá uma empurradinha nele pra trás com o dedo. E no próximo ponto baixo. Então, vai ser assim. Um pontinho pipoca pela metade. Dois, pela metade. Três, pela metade. Puxa tudo. E aí, no próximo ponto, um ponto baixo. Volvamente pela metade. Um. Dois. Três. Puxa tudo. No próximo ponto. Um ponto baixo. E aí, ele vai ficando assim. Então, ele vai ter um ponto pipoca, um ponto baixo. Um ponto pipoca, um ponto baixo. Até o final. Ó. Aqui eu terminei a carreira de ponto baixo. Eu vou fazer uma correntinha. Vou virar o trabalho. Vou fazer um ponto baixo no início. E aí, eu vou fazer uma pipoca de novo. Pela metade. Duas. Três. Vou fechar tudo. E aí, eu vou fazer cinco pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E aí, uma pipoca. Um ponto baixo novamente. Ó. Fica uma pipoca em cima da outra. Uma pipoca em cima da outra. E duas no meio. Tá? Agora, eu vou seguir assim. Uma pipoca, cinco pontos baixos. Uma pipoca, cinco pontos baixos. Até o final. Aí, eu terminei novamente a carreira. Uma pipoca, cinco pontos baixos. Uma pipoca, cinco pontos baixos. E agora, eu vou fazer a carreira. Que é no lado direito. Aí, eu pego sempre a argola de baixo. Que é pra pipoca ficar levantada. E vou fazer um ponto baixo em cada um. Até o final. Então, vai ser sempre assim. Uma carreira, faz a pipoquinha. O outro, uma carreira inteira de ponto baixo. Porque a pipoca é sempre feita do lado avesso. Esse é um daqueles pontos que tem lado direito e avesso. Aqui é o lado direito. E aqui é o lado avesso. E aí, eu vou terminar essa carreira até o final. E volto pra fazer a... Aqui, eu terminei. Já fiz uma correntinha. Vou virar. Fazer um ponto baixo. Um ponto baixo do início. E vou fazer uma pipoquinha. Uma. Duas. Três. E aí, eu vou repetir novamente. Cinco pontos baixos. E outra pipoquinha. Aí, novamente, cinco pontos baixos. E aí, novamente, elas ficam uma em cima da outra. Então, aqui, eu tenho que fazer três pipoquinhas. Uma aqui, a outra aqui e a outra em cima. Então, eu vou fazer as três pipoquinhas fazendo uma carreira de pipoquinha e uma carreira de ponto baixo. Uma carreira de pipoquinha e uma carreira de ponto baixo. E aí, eu vou voltar pra ensinar como fecha o quadradinho. Bom, gente. Aqui, eu já terminei as minhas três pipoquinhas. Também já fiz minha carreira de ponto baixo. Bom, o avesso faz pipoca. O direito, ponto baixo. Agora, eu vou fazer uma correntinha. E a gente vai fechar esses quadradinhos. Um ponto baixo no início. Sempre. Com uma pipoquinha. Um ponto baixo. Com uma pipoquinha. Cada um e cada ponto. E aí, eu vou fazer uma pipoquinha. E aí, eu vou fazer uma pipoquinha. E aí, eu vou fazer uma pipoquinha. Aqui, eu já fechei o quadradinho, já formou um quadradinho, três pipoca, um que fecha. Então, eu vou repetir esse quadradinho novamente, aqui. Aqui, eu já fiz um, eu vou repetir outro, até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto. Bom, gente, aqui eu já terminei. Eu já fiz dois quadradinhos, como eu disse a vocês. E também já fiz minha carreira de ponto baixo do direito. Agora, eu vou voltar com ponto baixo. Fazendo um em cada um, até o final. Vou terminar. Bom, gente, eu já completei minha carreira de ponto baixo. Então, eu vou fazer uma correntinha. Vou virar meu trabalho. Vou introduzir a agulha no primeiro ponto. E vou lá naquela marcação que eu fiz. Vou retirar da marcação. E aí, eu vou introduzir a agulha no ponto marcado. E fazer um ponto baixo. E aí, eu vou fazer, pegando os dois lados, os dois daqui. E a alcinha da frente de lá, eu vou fazer um ponto baixo em cada um. E aí, eu vou fechar ela todinha e volto. Bom, eu terminei minha carreira. Já preguei todos os pontinhos e ficou pregado. Uma na outra. Então, agora, eu vou fazer uma correntinha. Vou virar meu trabalho. E vou fazer um ponto baixo em cada ponto baixo seguinte. Vou terminar a carreira. Bom, aqui eu terminei. Novamente, eu vou fazer uma correntinha. Um ponto baixo no ponto baixo. E vou seguir de novo. Um ponto baixo em cada um até o final. Bom, aí, eu cheguei no final novamente. Vou fazer uma correntinha. E vou virar o meu trabalho. Aí, aqui, aonde tá marcado, eu vou seguir. Vou introduzir a agulha no primeiro pontinho. Os dois de cima. Vou fazer um ponto baixo. Novamente, eu vou pegar a alcinha de baixo. Os dois de cima. E um ponto baixo. Vou fazer assim até chegar no final da carreira de novo. E aí, eu volto. Bom, aqui eu já cheguei no final. Vou fazer novamente uma correntinha. E vou retornar. Fazendo um ponto baixo em cada um. Vou terminar a carreira. E já volto. Bom, gente. Eu já terminei a minha carreira de ponto baixo. Agora, eu vou fazer minha correntinha. Para virar. Aí, eu vou fazer um ponto baixo. Aqui no início. E aí, uma pipotinha. Um ponto baixo. E uma pipoquinha. E aí, essa é aquela carreira que faz um ponto baixo. Uma pipoquinha. Um ponto baixo. Uma pipoquinha. Que é essa primeira aqui. E aí, você vai fazer uma carreira dessa. Três pipoquinha. Uma carreira inteira. Três pipoquinha. E outra carreira inteira. Até completar dois quadradinhos. E vai fazer aqui desse outro lado. Do mesmo jeito. Então, eu vou fazer os quadradinhos aqui. E aí, eu volto. Eu já terminei a carreira. Todinha de ponto baixo. Fiz os dois quadradinhos. Do mesmo jeito que tá desse lado. E eu fiz desse lado. Aí, eu já terminei a carreira. Agora, eu vou fazer uma correntinha. E vou começar a emendar. Introduzir a agulha aqui. E pegar os dois de lá. Com essa daqui. A primeira carreira. Ela tem a correntinha mais apertadinha. Aí, fica mais difícil. Mas, é só indo com o jeitinho que vai. E aqui, eu vou emendar todo. Quando eu terminar. Eu volto pra ensinar o resto. Ó, eu terminei a carreira. Que prega um lado e o outro. Agora, eu tenho os dois lados. Já pregados. Então, eu vou fazer uma correntinha. E vou retornar. A carreira que eu acabei de fazer. E vou até o final dela. Vou dar pause. E bordo. Aqui, eu cheguei no final da carreira. Eu deixei esse último ponto. Pra vocês verem o que eu preciso fazer. Bom, aqui nesse último ponto. Eu vou fazer três pontos baixos juntos. Pra ele fazer essa viradinha. E aí, eu vou juntar uma parte com a outra. E vou fazer ponto baixo. Um em cada lugarzinho. Verifica como é que tá ficando os pontos do lado avesso. Pra não ficar muito feio. Vai fazendo. Aqui, você vai fazer ponto baixo em toda essa volta. Quando chegar aqui. Onde tá marcado. Você vai fazer novamente. Três pontos baixos. E aí, vai fazer toda essa volta aqui também. Aí, quando chegar aqui. Eu volto pra explicar o que tem que fazer. Bom, gente. Eu já fiz os três lados. Esse aqui. Esse aqui. E esse aqui. E esse aqui. Agora, é hora de colocar o plástico. Eu vou dar uma dobradinha nele. E aí, eu vou dar uma dobradinha nele. Não é nada fácil de colocar. Porque ele enrosca. E aí, eu vou dar uma dobradinha nele. 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 Vamos para o outro lado. Coloca dobradinho e eu abri ele lá dentro. Agora dá uma esticadinha. E aí é só fechar com esse outro lado também. Aqui eu já fiz três pontinhos baixos. Eu vou juntar um lado com o outro. E vou fazer ponto baixo até chegar lá no final. Até lá no primeiro pontinho que eu fiz. Aí eu vou fazer uma correntinha. Um ponto baixíssimo. Com cada ponto baixo até chegar no meio. Ainda bem que elas são as últimas carreiras, porque elas são horríveis pra fazer. Bom, aqui eu tô no meio. Tem dois quadradinhos aqui, dois quadradinhos aqui e o meio desse. Então, eu vou fazer doze correntinhas. E tem um nó bem no meio da linha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Vou introduzir a agulha no próximo ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. E aí aqui eu vou continuar fazendo ponto baixíssimo. E aí aqui eu vou continuar fazendo ponto baixíssimo. Bom, eu vou fazer ponto baixíssimo em toda a volta. Até chegar aqui novamente. Vou dar toda essa volta aqui. E aí, quando chegar aqui, eu volto. Bom, gente, eu já fiz a carreira de ponto baixíssimo ao redor. Terminei aqui, arrematei a linha. Aí aqui é só você pregar um botãozinho. Pra quando você fechar, você poder fechar com o seu botãozinho. Aqui dentro eu já coloquei meus alfinetes. Aí aqui é meus agulhas. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí é só guardar a tesoura, fechou e fica tudo guardado. Bom, espero que vocês tenham gostado e se gostei, acredite que não gostei, compartilhe o vídeo para que eu possa fazer mais aulas. Obrigada.